Fica de cara quando vê nossa ascensão Oportunidade quando vê eu traço Faça do jeito que eu faço Eu troco 10 filhas da puta por um maço Quer ver o rap crescendo Mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso E fala galera, beleza? André Luiz aqui na área com mais um vídeo pra vocês Bom galera, a gente tá com um vídeo aí meio rápido dessa vez Eu já não vou tá mandando salva pra ninguém nesse vídeo Porque tipo, esse vídeo aqui eu estou editando logo em seguida Que eu acabei de editar outro vídeo, entendeu? Então esse vídeo aqui tá sendo editado na segunda às 4h50 da tarde E vai ser postado provavelmente só na terça de manhãzinha, beleza? Então galera, esse vídeo aí é de um raid Mano, tá muito engraçado, velho Vocês vão rir, velho Porque a gente, ó, a gente se fudeu, mano Eu não vou falar o que aconteceu no vídeo, não Vou deixar vocês assistirem aí, beleza? Então os caras que participaram comigo aí No vídeo aí é o Vague e o Henrique França O canal dos dois vai estar na descrição E vai estar de outros parceiros E eu quero que vocês dêem uma passada lá E dêem uma olhada lá Que eu, com certeza, vocês vão gostar do conteúdo deles, beleza? Então é isso, galera Fica com o vídeo Espero que vocês gostem Falou E fui! E que era ali pegando pedra? Bora Bora, bora, bora Tô pulando já, hein Tô pulando já Tô logo atrás Tô te empurrando atrás E aí? E aí, como é que vai ser? Vamos aqui por trás aqui Vem cá, vem cá Por trás, né, safado Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Deixa eu ver de novo aqui É aqui por trás mesmo Deixa eu ver o dano da parede primeiro Espera aí, com o seu bobo Opa, opa, opa Tô travando Vai vir, nega Agora tá debaixo do chão Se liga Quebrou não, velho Não é, nega? Espera, espera Ô, Wagner Ficou olhando pra cima das montanhas aqui Que às vezes vem Tá, eu tenho um muro aqui Se conseguisse pegar autorização nesses armários Eu colocava o muro, ó Então é isso que eu tô querendo fazer? O quê? Aqui tem um muro, dá pra chegar lá dentro, pessoal Acho que nesse muro Chega lá dentro Tem que descobrir onde é que a... A tua atualização pra gente fechar, velho É Fica de olho, velho Ajuda a ficar de olho Nossa, não dá bem aqui Ó, acho que aqui é um armário É Ficou com os life, cara É louco O que que? Trama Beleza Tô com o 9C4 agora Beleza Vamos Acho que não é o 9C4 É É Ali é um armário mesmo Vem aqui, ó Aqui também Ah, já raidaram, cara Olha o que você vê Tais de zoos com essa cara Então Então Foi raidar um raid Mas já tá raidado Então Acho que foi eles Qual é a outra base? Qual é a outra base? Essa aqui Ah, cara Tá aqui Debaixo Será que tá raidado? Vamos lá Isso aqui não raidaram não Só o minerador Foi estourado Tá E agora Como é que vai ser? Ó, tem essa base grande aqui do lado de fora Será que ela tem loot? Em cima da montanha Nossa É o NoWick Ele vai vir aqui Olha lá A base dele lá Vamos lá Vamos lá derrubar a base dele Vamos lá A base dele lá É não, é não Ele tá subindo Ele tá subindo Não é dele não Ele tá subindo pro pico da montanha Nossa Olha eu aqui no final de novo Galera Pra quem não entendeu Qual foi o sentido do vídeo É o seguinte A gente Vocês viram que a gente fizer Fiz um jarvan ali Pra gente poder raidar aquela base Aquela base já tava nos nossos planos De raidar ela Só que tipo A gente pensou que ninguém Tinha raidado ela ainda Porque a gente Fez um jarvan Foi na base Se equipar Tipo foi coisa de segundos Quando a gente voltou Aí a gente Confiou que ninguém tinha raidado E já começou a meter c4 E quando fomos ver A base tinha sido raidada Então é isso galera Eu queria muito pedir desculpa Pelo vídeo aí Eu queria trazer o vídeo de raid Mas eu não poderia Não poderia deixar Deixar passar esse vídeo Porque ficou muito Nossa Só foi Nós fomos assim Gastamos aí Uns 9, 7 e 4 Fora os Rocket Mas infelizmente A gente só gastou Não lucrou nada Né galera Importante que vocês Não ficaram sem vídeo Beleza Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Deixa seu like Compartilha o vídeo Beleza E vamos aí Roma 3K Falou Tchau